Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar analisando a conta do Lord Scanner. Não sei. Pra quem não sabe, ele já foi top 1 aqui no PVP e também no alto. E hoje eu vou estar analisando a conta dele. Muito obrigado pela confiança, você ter conversado comigo lá no Discord pra eu estar analisando a sua conta. Então, só bora. Pensando aqui pelos personagens dele, ele tem bastante personagens. Por mais que ele não tenha os personagens aqui de collab. Pra não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. É que de collab. Até o Aizawa, que é um ótimo personagem. Como teve o banner aí do Aizawa, ele não conseguiu estar pegando. Porém, ele tem 61 fragmentos aqui. E eu recomendo ele estar guardando pra estar esperando um possível retorno do personagem. E também, se ele estiver no pitch ali de 90, pra tentar pegar pelo menos na garantida. Entrando aqui, ele tem pouca hero coin. E como a collab vai estar chegando, ele não vai estar conseguindo fazer a suma na collab. Porém, o que eu recomendo ele estar fazendo? Como o pitch dele está 50, recomendo ele estar esperando. Porque provavelmente, próximos banner podem ser re-run. Porque se você está gastando na collab, pode estar retornando um próximo personagem depois da collab. Pra você poder recuperar pelo menos uma hero coin ali, beleza? Mas, tirando isso, sua conta não está ruim. Ela está muito boa. Vejo que você tem bastante personagem aqui no 120. Ainda mais o All Might. Já está tudo full aqui. E também tem o Sten aqui. São personagens muito bons pra se ter na conta. Tirando isso, dos personagens que você não tem na conta, não vai fazer tanta diferença assim. Por mais que o Aizawa, ele seja muito bom no PVP e também em outros modos. Um personagem que pode estar te ajudando é a Uraraka. Vejo que você tem SS dela. O fragmento de Uraraka, eu vejo o que você está fazendo aqui. Porém, eu entrei lá no trial de fragmentos dos personagens que você deixou de estar fazendo hoje. Porém, se você não tiver tanto tempo assim pra estar jogando. Mas eu recomendo você só entrar ali pra estar fazendo a diária e fazendo os fragmentos da Uraraka. Porque você vai deixar ela no SS ali e é bem tranquilo. E também eu recomendo você estar focando no Midori aqui. Pra estar colocando pelo menos no SS+, pra você estar ganhando fragmento diariamente ali do personagem. E também vai estar desbloqueando a loja secreta. Porque a loja secreta, quando você desbloqueia, você vai estar podendo pegar fragmento todo dia, beleza? Tirando aqui, você pode estar coletando aqui as Stamina. Você deixa passar a batida aqui. E eu acho que as missões diárias você não está fazendo também. Dá pra você fazer bem tranquilo. No caso aqui, entrar no dormitório. É modo boa você fazer essas missões. E também a Emergence, que você não está fazendo. Foca em pegar fragmento de personagem. Por mais que sua conta está muito boa, você já fez ali. Acho que o modo história você já fez tudo, né? Então, é bem tranquilo. E você pode estar fazendo aqui a diária, todo dia. Você fazendo aqui. Não precisa fazer ruxando aqui. Por mais que você não tenha dois chips pra estar fazendo aqui. Você pode ir lá normalzinho. Eu sei que é cansativo você ir lá fazer a missão. Mas com isso, você vai fazendo todo dia. Pra estar pelo menos recuperando o chip de você ali. Dos personagens. Você não precisa estar se preocupando. Por mais que você não tenha quatro personagens ali. Que faltam na sua conta. Isso não é o fim do mundo, beleza? Quando retornar esses personagens. Você pode ter alguma chance ali. De conseguir pelo menos ele ali no Summon, beleza? Mas tirando isso. A sua conta está muito boa. Em questão de Hero Coins. E também em questão dos níveis dos personagens. Mas eu recomendaria você estar pegando fragmento todo dia do personagem. Em questão de Hero Coins. Está faltando bastante pra você. O que eu recomendo você também estar fazendo. Essas missões que aparecem aqui. Quando você vai farmar a Ger. E também jogando um PVP. Eu sei que Hero Coins aqui é bem escassa de verdade. Pra você estar pegando. Missões aqui você pode estar fazendo. Pra estar ganhando Hero Coins. Eu sei que não é muito. Mas já vai estar te ajudando. E também na caixa você vai estar ganhando mais 120 ali. E eu recomendo você estar jogando pelo menos um PVP aqui na ranqueada. Mas pra você subir aqui ó. Pra você não ficar de fora das recompensas. Porque você pode estar ganhando tiro de graça e Hero Coins. Eu sei que é cansativo você jogar o PVP ali. Sempre achar uns caras fortes. Mas eu recomendo você estar upando. Estar treinando os seus personagens. E você é bom com algum personagem aqui. Eu recomendo você usar ele no PVP. Beleza? Eu recomendo você usar a Uraraka. Porque ela é muito boa. Se você não souber jogar com outro personagem. Você pode usar a Uraraka. E também o All Might ali. Que eles são muito bons ali no PVP. Tirando isso. Tem um Stain que você tem na conta. Recomendo estar usando ele. Um de cartas de personagens. Eu sei que o jogo é meio difícil com isso. De você estar ganhando o Summon. Pra estar ganhando pelo menos algumas cartas de suporte aqui. Mas o que eu vou recomendar você fazendo. Eu vejo que tem bastante personagem com o slot vazio. Aqui você pode estar entrando todo dia. Fazendo esse aqui. O Join Operation. Com isso você pode ter a chance. De estar pegando um 3 estrelas aqui. E também pegando um 4 estrelas. Beleza? Eu sei que o jogo é muito difícil mesmo. Pra você estar ganhando. Por mais que o jogo seja ruim. Em questão de evento. De Hero Coin. Faz isso aqui diariamente. Beleza? E tentar economizar o máximo das suas Hero Coins. E eu vejo que você deu bom. De você ter pego a carta de suporte aqui. Da Collab, né? É uma carta que realmente vai ajudar muito na sua conta. Se você colocar na Asu e também no Endeavor. Eles são dois personagens excelentes. Pra estar usando essa carta. Tudo. Scanner. Eu recomendo você estar fazendo isso todo dia. Beleza? Entra no jogo. Faz a diária. Pega aquelas Hero Coins suas no PVP. Dá aquela força no personagem. Entrando aqui nas cartas de suporte dele. Beleza? Não deixa de estar fazendo isso. Porque a sua conta está muito boa. Mesmo que você não tenha os personagens aqui em falta. Beleza? Porque o Aizawa pode estar retornando algum dia aí no jogo. Por mais que ele é um personagem muito bom. De verdade. É um personagem que realmente vale a pena ter na conta. Se você não tem ele na conta. Ele pode ficar tranquilo. Porque ele pode estar voltando qualquer dia no jogo. Beleza? Mas não fica triste se você não tem ele na conta. Mas realmente a sua conta está muito forte. Você tem alguns personagens aqui muito bons. O Walmart, o Endeavor e o Stan. São excelentes personagens de evento ali. E também tirando isso aqui dos personagens. Você pode também estar focando aqui no PVP alto. Pra você tentar pelo menos subir aqui. E pegar essas recompensas aqui. Beleza? A sua formação eu não cheguei a ver. Porém deve estar muito boa. Já que você é do mesmo servidor que eu. O que eu recomendaria você estar fazendo aqui. Colocaria a Sui. Ela é uma excelente personagem. Pra você estar colocando ali. Pra travar os inimigos. Em questão do veneno dela. Vai ajudar muito mesmo. Mas vai de você. Beleza? Se você quiser upar. É com você. Mas é uma dica mesmo. Então é isso aí. Bom pessoal. Essa análise vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de estar se inscrevendo no canal. Pra não perder nenhuma novidade de My Hero Academia. Então...